Mas lamentavelmente, em virtude da postura do Supremo Tribunal Federal, os ministros que lá estão e as ministras que lá estão são odiados e são considerados pela população brasileira como, bem disse o desembargador Sebastião Coelho, os mais odiados do país. Eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a vossas excelências, mas vossas excelências tem que ter a consciência que vossas excelências são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que vossas excelências tem que saber. E só disse a verdade, disse aquilo que realmente a população brasileira pensa. Pior, seu presidente, pouco antes do desembargador ter feito essa declaração no pleno do Supremo Tribunal Federal em defesa de um réu do dia 8 de janeiro, o G1 divulgou que o CNJ abriu uma investigação e a quebra de sigilo bancário do desembargador aposentado. Não é coincidência, seu presidente, se os senadores não cuidarem, não serão os ministros do Supremo Tribunal Federal os mais odiados dessa nação por muito tempo, mas não. As eleições estão logo ali e o povo não quer senadores frouxos que não enfrentem este problema no nosso país. Caros colegas parlamentares, os homens mais odiados do país, homens e mulheres, estão onde? No Supremo Tribunal Federal. Quem disse isso foi o ex-desembargador Sebastião Coelho da Silva e só disse a verdade, disse aquilo que realmente a população brasileira pensa sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, deputado Bibo Nunes, homens que no passado eram vistos como homens honrados, como homens que respeitam a Constituição, como homens que praticam justiça. hoje são odiados pela população brasileira. Coisa, aliás, que nem caberia em relação ao magistrado, deputado Afonso Motta, porque em relação ao magistrado se espera que a população tenha respeito pela posição que ocupa, porque não são políticos. Políticos, sim. Podem ser amados, podem ser odiados, infelizmente, às vezes, são até idolatrados. Mas, lamentavelmente, em virtude da postura do Supremo Tribunal Federal, os ministros que lá estão e as ministras que lá estão são odiados e são considerados pela população brasileira como, bem disse o desembargador, ex-desembargador Sebastião Coelho, os mais odiados do país. Pior, senhor presidente, a perseguição continua, não para, pouco antes do desembargador, ex-desembargador, aposentado, portanto, ter feito essa declaração no pleno do Supremo Tribunal Federal em defesa de um réu do dia 8 de janeiro. O G1 divulgou que o CNJ abriu uma investigação e a quebra de sigilo bancário do desembargador aposentado. Não é coincidência que uma hora antes o G1 publique esta informação. Claro que não, é para tentar desestabilizar um homem de coragem, de firmeza, de princípios. Um cidadão como o ex-desembargador Sebastião Coelho, que nunca fez mal ao país, pelo contrário, só serviu a esta nação. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal continua pisando neste parlamento, fechando na prática o Congresso Nacional, julgando temas que deveriam ser apenas temas dos parlamentares que representam a população brasileira e receberam votos dos cidadãos para representá-los e debater os temas, como, por exemplo, imposto sindical. Já foi decidido, foi enterrado na época da reforma trabalhista. Legalização ou descriminalização das drogas, isso é tema do parlamento. Aborto! Querem tratar de aborto no Supremo Tribunal Federal, legislando descaradamente, senhor presidente. Como vamos permitir, como Congresso Nacional, que o Supremo Tribunal Federal passe por cima de nós? É inadmissível. E por isso concluo dizendo, senhor presidente, que se os senadores não cuidarem, não serão os ministros do Supremo Tribunal Federal os mais odiados desta nação por muito tempo, mas não. As eleições estão logo ali e o povo não quer senadores frouxos que não enfrentem este problema no nosso país. Senadores covardes, não me refiro a todos, há exceções, mas senadores covardes que não encaram com responsabilidade como deveriam o seu dever constitucional de fiscalizar o poder judiciário que avança sobre o Senado e também sobre a Câmara dos Deputados e, portanto, avança sobre o povo brasileiro antidemocraticamente, ditatorialmente. Chega, senhor presidente. Muito obrigado.